Eu morro se não canto, amor É só o amor que eu sei cantar Às vezes as canções têm dor E a voz até pode embargar Mas canto um canto sedutor Pra quem precisa me escutar Eu sinto em meu interior Alguma força me levar Parece sentir ar nem por Que é Deus que veio me guiar E eu vou seja pra onde for Cantando sempre sem parar Porém, como qualquer cantor Alguém tem que me acompanhar Minha alma fica a seu dispor E o resto eu mostro em meu olhar Pra Deus eu peço um só favor Que não vai me fazer chorar Que não vai me fazer chorar Eu morro se não canto, amor É só o amor que eu sei cantar Às vezes as canções têm dor E a voz até pode embarcar Mas canto um canto sedutor Pra quem precisa me escutar Eu sinto em meu interior Eu sinto em meu interior Alguma força me levar Parece sentir ar nem por Eu sinto em meu interior Que é Deus que veio me guiar E eu sinto em meu interior E eu vou seja pra onde for Cantando sempre sem parar Orei Porém, como qualquer cantor Alguém tem que me acompanhar Minha alma fica a seu dispor E o resto eu mostro em meu olhar Pra Deus eu mostro em meu olhar Pra Deus eu peço um só favor Que não vai me fazer chorar 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 E aí